E pela quinta vez consecutiva, o Piauí foi destaque na geração de empregos formais. Mais detalhes você confere agora na reportagem. Essa é a quinta vez consecutiva que o Estado conquista o primeiro lugar em geração de empregos formais. Para especialistas, esse é o resultado do investimento no Estado. Usualmente, o setor do comércio parece ser o mais forte, mas esses números vieram da indústria, vieram do setor de construção civil, o que demonstra um resultado forte dessa retomada das políticas, das políticas de incentivo à geração de empregos, sobretudo as obras, as obras estruturantes, a pavimentação, asfalto, etc., que foi retomada no início do ano. Quando se fala em emprego de carteira assinada, há um efeito em escala, um efeito multiplicador, que aumenta o consumo e aquece a economia. Primeiramente, a gente está falando de empregos de carteira assinada. Isso significa mais proteção, mais tranquilidade para o trabalhador, mais segurança no seu trabalho. E isso, com isso, aumenta o consumo. Aumenta o consumo no Estado, aquecendo a economia. Isso faz mais dinheiro circular e mais possibilidades a economia traz. Então, é uma roda que vai girando, que uma consequências positivas se seguindo uma a outra. Enquanto os setores da indústria, serviços e agropecuária comemoram, o setor logista, que mais emprega no Estado, ainda está pessimista com os números da economia. Por enquanto, está estagnado. Ainda está estagnado. A gente espera que o governo volte a fazer algum tipo de investimento, para poder circular mais recursos. Mas, por enquanto, está estagnado. Então, é uma situação que preocupa todo mundo. Até porque, agora, a gente está vendo aí uma movimentação das prefeituras, dizendo que teve uma queda grande no fundo de participação. O Estado também teve uma queda grande no fundo de participação do Estado. Então, tudo isso são faltas de recursos aqui no Estado do Piauí. Então, quando você não tem o setor público também investindo, realizando compras ou pagando aquilo que já comprou no passado, tudo isso reflete na economia. Então, isso é preocupante. Para representantes do setor, a dependência do setor público ainda dificulta o crescimento no Estado. Para você ter uma ideia, a massa salarial que circula aqui em nosso Estado, 65% vem do setor público e 35% do setor privado. Inversamente, o número de empregos. O número de empregos do setor público é bem menor do que do setor privado, mas, infelizmente, a massa salarial é diferente. Então, por conta disso, é que ainda se depende muito das iniciativas do poder público. O ideal é que todo o setor privado possa ter a sua geração independente do setor público. mas, para isso, precisa de muitas coisas, principalmente investimentos dessa área.